Ao chegar nesta tela, o professor se depara então com um menu. Neste menu são apresentadas as seções criadas, um ícone para adicionar seções, extrair relatórios, exportar relatórios e definir status. Nesta primeira página, nós não estamos vendo nada porque nós não criamos a nossa primeira sessão. Então, vamos criar. Onde é que o professor vai? Ele vem aqui. E é aqui que o professor vai definir em que horário a sessão vai ocorrer, ou seja, em que horário que a sua aula vai ocorrer e também os dias em que ela vai acontecer. Por qual período isso vai se repetir também? Semanalmente, mensalmente, enfim. Aqui tem uma relação muito importante com o que você escolheu na página anterior, se você queria ou não criar grupos separados para as seções de presença. Como nós definimos que é nenhum grupo aqui, o tipo de sessão vai aparecer todos os estudantes. Caso tivéssemos escolhido grupos separados, eu poderia escolher aqui então os grupos existentes. Vamos definir então que a nossa aula, a nossa disciplina tem início, por exemplo, no dia 15 de setembro e ela vai acontecer, por exemplo, das 15 até as 17 horas. Aí eu tenho a possibilidade de deixar automática a criação das próximas sessões. Por exemplo, eu posso repetir a sessão acima da seguinte forma. Ah, sempre vai acontecer a partir do dia 15, todas as terças e quintas. Vou repetir isso a cada uma semana, a cada duas, a cada, enfim, né? Vou deixar marcado aqui que isso vai se repetir a cada semana até, por exemplo, o dia 15 de outubro. Em relação ao registro, vou clicar aqui no mostrar mais para que ele me mostre todas as possibilidades. Como que o registro da presença vai se dar? Ela pode se dar da seguinte forma. De maneira automática, quando o aluno entra na disciplina, posso deixar de tal maneira que o aluno, ao entrar na disciplina, registre manualmente a sua presença, ou posso deixar também de tal modo que um tutor ou professor, de fato, registre então essa frequência. Se eu quero que os estudantes, então, marquem a sua própria presença, eu deixo habilitada esta opção. Posso colocar uma senha para evitar algum tipo de fraude ou um QR Code para facilitar a vida do aluno, enfim, né? Se eu deixo desabilitada dessa forma, eu tenho ainda a possibilidade de trabalhar com a marcação automática. Eu posso deixar, então, essa marcação automática desabilitada. Se eu não permito com que o aluno registre a sua frequência e se eu deixo a marcação automática desabilitada, isso significa que é o professor que vai fazer a marcação da presença. Mas eu posso deixar aqui marcado como sim. Aí o Moodle vai registrar no início da sessão a presença do aluno. E se eu deixo aqui, ele vai marcar no final da sessão. Que só para o nosso exemplo, eu vou deixar marcado aqui como desabilitado. Se eu configuro também na página anterior alguma coisa a respeito da rede, dos IPs, eu posso trabalhar com essas questões aí de quais IPs, enfim, qual rede que o aluno precisa acessar para registrar a frequência. Mas, a princípio, então, você deixa conforme o Moodle está te colocando aqui. marcado como utilizar o padrão e aqui não. Ou seja, de qualquer ponto, o aluno pode, então, registrar a frequência, caso o professor tenha habilitado aqui para que ele faça esta frequência. E caso seja o professor, como é o meu caso aqui, eu não mexo em nada. Deixo esse padrão que o Moodle aqui me colocou. Feito isso, tem mais nada. Eu clico em adicionar.